E agricultores que trabalham com flores ornamentais vão receber incentivos para aumentar a produção e garantir o abastecimento do mercado interno. O investimento no setor é de mais de 2 milhões de reais. A produção de flores movimenta por ano na economia do país mais de 4 bilhões de reais e gera quase 200 mil empregos diretos. Maria José, que tem 3 filhos, era dona de casa e hoje ocupa uma dessas vagas. Ela trabalha na colheita e preparo de flores. É muito gratificante, né? Eu acho muito bom, né? Porque elas são muito bonitas, a gente fica feliz, né? Trabalhar com flores e tem também a rendibilidade da gente, né? Que a gente fica independente, né? A gente tem o próprio dinheiro para a gente poder comprar algo a mais, né? Não tem que estar dependendo de marido. Maria José é funcionária desse produtor que atua no cultivo de plantas ornamentais numa chácara localizada em Planaltina, a 38 quilômetros de Brasília. A capital federal é o terceiro maior mercado consumidor de flores do país e o quarto do consumo por pessoa. Mas só 20% dessa demanda é atendida pela produção local. O restante é importado de outras regiões produtoras. A grande maioria das flores está vindo de outros estados. Então, a Brasília tem um grande potencial de produção de flores e poderia estar empregando mais pessoas aqui na região. Como diz o velho ditado, plante sempre flores pelo caminho por onde passar. E é isso que faz há 20 anos Marcelo e sua família. Eles produzem 53 mil dúzias de copos de leite por ano. Assim como o Marcelo, o país tem hoje 9 mil produtores de flores, que são responsáveis por 194 mil empregos diretos. E para impulsionar ainda mais o cultivo de espécies ornamentais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trabalha em conjunto com o setor cooperativo para a implementação de medidas de incentivo à produção. A capacitação do associado da cooperativa para produzir melhor, com mais eficiência, com mais qualidade. O aprimoramento dos trabalhos a serem feitos, como eu falei, de arranjos que poderão ornamentar melhor a venda das flores. E para isso também, o Ministério da Agricultura está colocando uma chamada pública, porque é desta forma, através do nível de transparência, nós estamos colocando uma chamada pública no valor de 2 milhões e 400 mil reais, para que as cooperativas possam apresentar projetos que podem ir do valor que quiserem até 800 mil reais. Todos os detalhes sobre essa chamada pública estão no site do Ministério da Agricultura.